Rapaziada, esse é o Knifex.com. Nele você pode encontrar vários jogos para dar updates nas suas skins. Os dois que eu mais gosto são o Crash Games e o Game Double. Na descrição vão ter dois códigos. O primeiro é para você ganhar 0.1 dólar no site, para você usar da maneira que você quiser. E o segundo é para você ganhar até 500% no seu depósito. Usa lá. É isso, caralho. É disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando, Levi. É disso. Você está me entendendo? Você está me entendendo, Levi? Me escuta. Respeita. Respeita, Levi. Respeita. Receba, porra. Caralho. Caralho. Mil reais. Caralho. Mil reais. Mil e cem reais. Nossa.